oi 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 gente já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela tudo bem com vocês fala marcos onde estamos em solo eu não entendi o que ele falou argentino com mamacita provando uma água quente de la pompa acalmar é isso aí gente estamos na argentina depois de alguns perrengues né conseguimos 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 é tá bom conseguimos uma casinha bem bonitinha agora bora o óculos só ali vamos lá desbravar estamos a pé né mantenga la puerta cerrada beleza tá sabendo legal vou ver se as ordens hein bora 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 passear e achar o centro e já começa o centrinho na avenida republicana aqui é tudo em peso ó e os supermercados é a coisa da clara os quebra-mola daqui é diferente gente ó tá vendo é um buraco tá vendo ver esse é a lombada aqui é afundado pra dentro e deu até uma coisa falida o que tem aqui demais é loja de tinta hein Nossa então tá aqui é feirinha vamos lá avenida principal será que essa é Brasil não galeria barazinho ó 24 horas farmácia também 24 horas tá que tá com mais tempo de venda do céu hospital também que eu passei protetor solar muito calor venda de fruta balancinha vamos lá na feirinha feirinha fica lá para baixo centrinho ao banco estamos chegando na feirinha temos um grande mercado aqui aos mercados aqui com peças transformando em R$ 5 aqui se dá R$ 5 olha a brômula aqui amarela antiga aqui bem pequenos vidros como é massa né tudo diferente vou descobrir no caixa quanto que dá uma água nem deve ser bom hein mesmo no papel ainda marco leva um pra nós vamos ver quanto dá uma água aqui lugar que o mundo tem inteiro em 7 com 23 água sai quase 245 cada um é mais ou menos mais ou menos o preço né mas você viu a diferença dos pesos ali é uma coisa que tem mas só depois de medir viu não sei nem onde eu tô vou saber de rodoviária graças nunca falava pra você falar que merda sabia não aqui o povo não tem horário pra trabalhar que nem eu não sei se eu não vou trabalhar eu não sei se vou mais cedo né o cachorro eu não sei mais cedo que eu só tô muito quente como a gente tá andando a pé aqui cara as coisas tudo fechado acredita aí a gente pede um pouco de informação para o cara do mercadinho aí aqui não tem horário para começar a trabalhar 10 12 duas gente como assim turista empolgado né a gente os melhores aceitos e aí a manteiga doce de leite fiquei curiosa daquele mercado papelão isso aí o peso mais barato que esse temperos argentinos carnes congeladas vai levar uma marinha dessas olha é muito bom aqui né horror e bife aí vamos entrar aí você for mas quem gosta de um bom vinho e carne também salada de fruta tá vendo quatro frutas e um negócio assim só olha o tamanho do pacote de milho mostre aí mãe olha gente olha o tamanho parece um travesseiro olha pipoca aqui é tudo big olha isso olha isso que massa olha quem gosta tiritas tiritas de panceta nós parece um atacadão ó com as coisas grandes olha lá os afajor queijos muito legal e olha isso aí agora olha aí um quilo de as coisas parece um pacote de ração tão grande olha lá os molhos de tomate os verdadeiros né esses de vidro tomate é pelado a lojinha aqui só vende esses bibelô aqui isso alta esses ursinha aqui esses negócio de enfeite ali de bambu e e coisa de chimarrão e de tererê só vocês acreditam tem óculos de sol quantos saios aqui em real tem óculos de sol ó primeira compra do marcos após a água na argentina ó comprando looks marcos vai filho vem 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 e aí e aí mãe dá um negócio de bom na cabeça já eu tô mandando ele para trás assim maluco olha em cataratas nunca ninguém comprou um chapéu aí na argentina ele conta coisa de catarata quer ver dor nas pernas dor nos e aí óbito o barzinho que deve praia de noite logica falei cuia panazeria confiteria cafeteria restaurante regional o fadeiro tem vinha onde onde tem vinha fadeira o barzinho pegar novas receitas novas o o o o pastelzinho paramos aqui no árbol uma panaderia o 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 juramentada carta agora vai sair ai gente marcos foi lá levar os papéis muita burocracia por isso que não tem ninguém aqui nenhum carro olha a fila de liberação para entrar em argentina olha a situação do cabelo sozinho de Foz não é para brincadeira ai gente deixamos o carro aqui no hotel ai que glória nem estou acreditando que vou para minha casinha e ai gente encerramos nossa viagem a alegria das pessoas empolgando vai ser amor brasil já cantaram o hino do brasil o ano nacional umas 500 vezes de trás para frente e isso daí foi a nossa viagem o marco tirando o look praiane que ele não usou o look praia muito bom deixa o seu like se inscreva no canal deixa o seu comentário o que você achou dessa tour e fiquem aqui ligadinhos nos próximos vídeos beijos tchau 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 tchau